Olá pessoal, bora pra mais um vídeo? Olha, hoje eu venho mostrar pra vocês aí do meu consórcio da Tapoer o que que eu estou pegando de produtos da Tapoer aí do consórcio, né? A gente vai pagando por mês e chega um certo tempo que a gente daí, tipo, quatro meses, cinco meses, seis meses, oito meses, a gente pega os produtos. Eu peguei aqui essa garrafa, olha, ela é grande, é pra água, né? De dois litros. Essa aqui é pra quando a gente vai viajar, levar junto no carro. Ela é grande aqui, a boca, né? Eu consegui abrir aqui pra vocês verem. Dá pra pôr um gelinho ali. Só um pouquinho que já sai. Dá pra pôr gelo dentro, né? Coloca água ali e um gelinho, né? É ótimo. Daí dura pra viagem, né? É bem reforçado isso aqui. É Tapoer, né, pessoal? E essa aqui é a minha cor favorita, né? Eu comprei também, né, a de um litro pra mim ter em casa, né? Na hora que eu vou fazer live, na hora que eu vou, às vezes, fazer uma caminhada. E eu tenho a minha garrafinha pra água também, tá? Ela é bem, assim, ó, bem boa pra tomar água. É ótima, né? E essa outra aqui, pessoal, essa aqui eu comprei porque eu gosto muito aqui de guardar... A gente compra sempre iogurte, leite, né? Então, ela serve pra água, iogurte, leite, chá ou suco. Mas eu já comprei ela especificamente para guardar o iogurte. Eu vou colocar iogurte nela, né? Já comprei nesse interesse do iogurte. Então, essa foi mais uma aí dos meus produtos da Tapoer. Tapoer, vindo pelo meu aí consórcio, né, que a gente faz por mês. Quem já compra aí no consórcio sabe como é, né? E eu estou amando os meus produtos aí, tá bom, pessoal? Já faz aí mais de 20 anos que eu uso a Tapoer. Eu tenho aí produtos já, rapotes, bacia, que elas já têm uns 21 anos por aí. Então, são produtos ótimos. E com todo esse tempo aí, todos esses anos que eu tenho essas potes e jarras aí, eles continuam impecável. É muito boa mesmo. Não é fazer propaganda, porque quem usa sabe. São muito bom mesmo. Então, é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus. Deixem seus comentários aí, seus joinhas, que eu retorno pelos comentários. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau, pessoal!